Seu tempo é só um produto Às vezes é assunto de mulher Nota pensa pouco Mas se quer em seu casamento É merece o nosso espírito Mínger, 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 mínger Mínger, 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 mínger E mamê Soutenel, tem paciência a respeitar Soutenel, tem paciência a valorizar Um hora no coração te guiando para ver errado Vou falar babucar, meu estilo, meu gosto é ser arrependido Me se volta para trás, mas caminho para diante Bota fato em fato, ele bate diante de si família Para sentar a vergonha, se importa de pensar dos biaços Se uma ela me suba sempre, te cura e por trás Se vida é que tem respeito, só não pega por trás Até que dia que vou despedir, nem capiar E se da triste, só não pensa nesse homem Depois de algum tempo e sinta e pensa e segue para frente Mas se uma Deus que é mal mandado e contra andar com o homem certo O homem é prefeito que tem um homem certo Sim, que te corresponde que vou tipo seis Que eu não ouvi, dá-me arranca a brilhar Bom e se sente ciúmes Bom e se sente ciúmes Que eu não ouvi, dá-me arranca a brilhar Minha, 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 minha Minha, 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 minha e mamê Soutê nele, tem pazência a respeita Soutê nele, tem pazência a valorizar Minha e pedra preciosa Minha e de cuidar dele E mais melhor para o proteger Em vez do castigar Ele bom a mim Ele chama a mim Dá a atenção que merece Fácil para sentir bem É o que trata o mais bicho de mundo Fácil sentir especial E caçou um cuidado e casa que merece Lavar roupa com o fergal Mas sim e precisar De tudo cuidar do respeito máximo Ninguém é Ai ninguém é Bro É assim que é Kikudama É Stadri tu gostas Sim, sim, é uma dama Mas é tipo Ronaldson de Sala no top Gafalha Luz A minha casa está na bustora marginal E era para buscar mas não é legal Não há nada permitido para o pai que comece dela Se o pai que comece a mim É bom fingir nada que está cansado na cabeça Eu gosto de mim se rende problemas porque Acabou falar mal de ninguém sem boca se be Passado tipo família Futuro tipo filha Olha que eu tenho Vou valorizar Gosto sana Olha ele bem Se fica mal Não sei bem na Bissão Existe manga tipo colegas Que até tenho sou minger Só para matar prazer Mas de chapão falou Trazem homens Existem homens Valorizar antes que o Napiro Me arrependi Na verdade Olha quem com miste é muito difícil Mas mais difícil Olha quem miste de verdade Mister Minjer, 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 Minjerimame Soutenel, tem paciência rispitar, soutenel, tem paciência valorizar Es cantar o ayá, disnam como a Minjer e do sime Minjerino, Minjerino, Vira, Minjer, Ai Minjer Um abraço forte para as damas Agora que tenham um son só de Mônica, Ada, Miriam, Khadija, Mambo, Marilena